iniciadas praticamente em todas as zonas de realidade. Fim do jogo! Que leitura fazes desta partida? Se todos os jogos fossem como este, não haveria lugar a estados vazios. Duas equipas a jogar bom futebol, a tentar ganhar. E com isto termina a nossa transmissão esta noite, por isso obrigado Luís por ter estado aqui comigo. Igualmente Pedro, isto foi futebol em estado puro. Amém. 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 Amém.